A tão esperada reforma na Casa da Cidade, em Tubarão, deve demorar mais alguns meses, já que segundo informações da Prefeitura, apenas a empresa Delti Engenharia e Construções Eireli apresentou propostas a respeito da obra. A primeira fase da licitação é realizada para analisar a documentação, fator que eliminou a concorrente, uma vez que nem todos os documentos exigidos no edital foram apresentados. A empresa terá mais cinco dias para contestar a decisão. Após este prazo, um novo edital para licitação poderá ser lançado. Na reforma do local estão previstos serviços como restauração das esquadrias e melhorias na estrutura. O valor total da obra é de pouco mais de R$ 300 mil, com recursos do governo municipal.